Olá, olá! Casa do Sabão, bacana presença no seu dia a dia. Vamos acessar o nosso curso aqui, 3 em 1. Nosso curso 3 em 1 que é Saboaria Atresanal, Formulação Cosmética e Produto de Limpeza. Você vai receber o e-mail igual esse aqui, ó. A aluna acabou de receber o e-mail, ó. Vai acessar, clicou no e-mail, certo? Vai direcionar você para um link, aí você vai acessar, ó. Esse link azul aqui, clica no link. Aí vai pedir o seu e-mail e sua senha, tá certo? Para você estar entrando dentro da nossa página do curso. Estou acessando aqui pelo celular, tá certo? Aí vai colocar agora o e-mail e vai colocar também a senha, tá certo? Se você não tiver ainda uma senha, se você não tiver uma senha na Hotmart, nunca comprou o curso, você pode clicar aqui, ó, em esqueceu a senha que ele vai dar a opção para você criar uma senha, tá certo? Como que ela já tem uma senha, ela vai colocar só o e-mail dela e a senha para poder estar entrando. Colocou o e-mail e senha, vai clicar agora para acessar. Vai entrar dentro da página do curso, dentro da plataforma que hospeda o nosso curso, que é a Hotmart. Está aí, ó, está dentro da página do curso. Em cada página do curso tem três videoaulas, em cada página, ó. Apresentação do curso, classificação das químicas e entendendo o pH. Está na primeira página no módulo 1, tá certo? Aí se você quiser passar para frente, aqui em cima tem a setinha, ó. Esse aqui você passa para frente, ó. Foi já para a página 2. Nessa página 2 tem mais três videoaulas. E assim sucessivamente. Mas o que eu quero mostrar para você? Como que é fácil você baixar os arquivos em PDF. A portilas, conforme os videoaulas passo a passo. A portila entendendo as químicas. A lista de fornecedores, né? Para você estar baixando, para mandar imprimir. Que está no módulo 4, né? Como que a gente vai lá no módulo 4 agora, então? Ó, vai clicar aqui na lateral. Aí vai mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Todas as páginas em cada módulo. Ela vai lá agora no módulo 4, certo? Ela vai clicar em cima do módulo 4 e vai aparecer a página que está a portila. Ó, clicou em cima. Módulo 4, tá certo? Pode rolar mais para cima que apareceu. Ó, página 1. Está os arquivos em PDF. No módulo 4. Clicou em cima. Agora vai aparecer o quê? Os arquivos em PDF. Tá certo? Aí, ó. Arquivo em PDF. A portila. Curso 3 em 1. Certo? Aí está o quê? O vídeo-aula, a receita escrita conforme o vídeo-aula passo a passo. Entendendo as químicas. Ó, entendendo as químicas. Outra portila onde eu explico sobre as químicas que nós usamos no curso. Lista de fornecedores. Tá certo? Baixa qualquer arquivo desse aí. Qualquer um desse. Ó, vai baixar a primeira. Portila conforme os vídeo-aulas passo a passo. Aí, tá vendo? Ó, o nome. Está fazendo um download. Na onde? Dentro do celular dela. Tá certo? Vai esse download em PDF para poder estar baixando e imprimindo. Aí ela vai lá em download depois no arquivo dela. Tá lá a portila. Tá baixando. Tá vendo aí? Ó, tá baixando. Acabou de baixar. É só acessar lá e tá mandando imprimir. Manda para uma papelaria. Uma lá-housa onde imprime. E se você tem a sua impressora ligada, é só você imprimir. Está em PDF dentro do download do seu celular. Tá certo? Então é simples estar baixando. Qualquer arquivo é da mesma maneira para poder estar baixando. Agora os vídeo-aulas não tem como você baixar. Você tem que acessar toda vez por aquele link que você recebeu lá no seu e-mail. Para você acessar o curso. Aí está a apostila aberta. Rola para cima. A apostila inteirinha. Com todas as formulações. Está aí na apostila. Do nosso curso 3 em 1. Então não perde tempo não. Você que não é um aluno ainda. Adquira o curso. Você vai receber lá no seu e-mail. O link para você acessar. E você vai estar entrando dentro da página do curso. A apostila é fácil para você baixar em qualquer computador. Em qualquer celular. Em PDF. É para você estar imprimindo. Tá certo? As informações aliás que eu ia trazer nesse vídeo. A facilidade para poder estar abaixando os arquivos. Para poder estar imprimindo. Para acessar o nosso curso. É muito simples. Muito fácil. Então não perca tempo não. Adquira aí o nosso curso. Para você fabricar produtos excelentes. Com quem realmente entende do assunto. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.